Milhares de veículos tomaram as ruas da cidade em homenagem a São Cristóvão, o padroeiro dos viajantes e peregrinos. Mas antes da tradicional processão de São Cristóvão, os fiéis participaram da missa solene. Música Por volta das nove e meia da manhã, a processão foi iniciada. À frente, a imagem de São Cristóvão em um carro do exército. E logo atrás, uma multidão de motos, carros, caminhões e ônibus. Pelo caminho, as pessoas acompanharam a processão nas calçadas, em frente às suas casas. As buzinas ecoaram pela cidade. Música Pelo trajeto de um pouco mais de duas horas, os fiéis também passaram em frente a outras igrejas. Música E ao final, o momento mais aguardado, a benção com a água. Junto com o peso da humanidade Nosso padroeiro, amado São Cristóvão Vem nos ensinar como viver a caridade Homem simples, modelo de amor O dia de São Cristóvão é celebrado no dia 25 de julho, no calendário católico. Em comemoração, os fiéis costumam fazer homenagens em processões que contam com uma grande aglomeração de motoristas, principalmente caminhoneiros, querendo receber a benção especial Em suas jornadas. Música Música Música